Boa noite! Esse vídeo eu estou fazendo com os meus alunos que estão precisando saber como que cria pacotes no Júlia do começo ao fim. Então vai ser um vídeo provavelmente longo. E vamos começar dizendo o que eu pretendo fazer nesse vídeo. Então, no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer um pacote usando as coisas de otimização do Júlia Smooth Optimizer, colocar esse pacote online, fazer testes no Travis e verificar a cobertura de código. É bastante coisa, mas na hora de olhar pedaço por pedaço vai ser pouca coisa. Então a primeira coisa que você tem que decidir onde que você vai fazer essas coisas. Então eu criei uma pastinha. A pastinha não tem nada atualmente. E você vai criar já o diretório do pacote. Então, quando você vai trabalhar num pacote em Júlia, em vez de você criar no GitHub e baixar, você primeiro cria localmente, já no formato de pacote, e cria um projeto para ele. Então a primeira coisa é essa. Então vamos criar o RandomSearch.jl. Ok? Entrando no RandomSearch ele não tem absolutamente nada. E aqui tem a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar no Júlia, vai apertar o colchete, fecha colchetes, e ele vai virar esse Package. É esse botão aqui que a gente vai apertar, fecha colchetes. Se você apertar, fecha colchetes de novo, ele obviamente não faz nada. Se você for dando Backspace, 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 ele volta para o normal. Então, uma vez, ele entra no modo Package. E no modo Package, você vai escrever Generate e o nome do seu pacote. Package, sem o .jl. Legal. Criou esse pacote, saí do Júlia, você pode fazer essa parte aqui pelo terminal. O que que tem dentro desse, quer dizer, você pode fazer isso aqui pelo, pelo, é, navegador de pastas normal. O que que tem dentro desse RandomSearch? Ele tem um project.tml, ou tommel, e uma pasta source. E o que eu vou fazer é remover essas duas coisas desta, desta, desta pasta nova para a pasta RandomSearch.jl. Alternativamente, você podia criar com esse nome, já criar, dentro da pastinha, criar o Júlia e fazer Generate. Por que que eu faço isso? Porque o project.tommel vem com o nome do pacote, e eu gosto de colocar o nome de pasta de .jl. Então, em algum lugar você precisa editar, ou não, usar sempre .jl. De autores, ele pega automaticamente do Git e a versão 0.1.0. E por que que eu fiz o Generate? Por causa desse UUID aqui. E quando a gente for colocar online, a gente quiser submeter oficialmente a esse pacote, eu vou precisar dele. Se você está trabalhando no pacote de outra pessoa, por exemplo, no meu pacote, que é o caso de alguns dos alunos, o que você vai fazer é baixar pelo GitHub o pacote que você está trabalhando. Suponha que o RandomSearch você baixa online. e aí você vai lá e edita, e você abre esse project para ver o que tem lá dentro e não mexe em nada a priori. Já vai estar tudo funcionando. Mas se você precisar, e se você depois submeter, você precisa fazer o fork no GitHub, baixar, trabalhar nele e fazer o pull request. Mas isso fica para a próxima. Então, inicialmente, você tem o project.tomel e a pasta source e esse RandomSearch que agora está vazio. Removendo o RandomSearch, dentro da pasta search tem um RandomSearch.jl. Você já aproveita e cria um teste e começa a editar. Então, eu vou deixar a parte de edição toda para o Atom e eu vou deixar um Julio aberto aqui o tempo inteiro. Então, primeira coisa, vamos abrir esse arquivo RandomSearch.jl. Então, vamos lá. O arquivo RandomSearch.jl, ele define um módulo chamado RandomSearch. Se você não definir um módulo, ele não funciona, o pacote. E aqui ele tem a primeira coisa do nosso pacote, que é um grid, que só diz print hello world. Então, se você vier aqui, apertar colchete, você vai fazer isso daqui para testar. Então, primeira coisa importante, você cria colchete, você dá um activate ponto, que quer dizer, ativa o rediretório local e ele mudou para o projeto RandomSearch. Só vai estar instalado o que você instalar dentro do projeto RandomSearch. Isso quer dizer que você criou um encapsulamento do seu projeto. Você pode recriar depois exatamente isso. Se você estiver trabalhando em projetos que conflitam, você usa esse activate e eles não vão conflitar mais, porque aqui só tem o que eu instalar dentro do RandomSearch. Se você der status, absolutamente nada. Tem o RandomSearch, está escrito RandomSearch ali, você tem que lembrar de fazer isso quando você abrir o Julia. Então, normalmente faz isso uma vez, abre o Julia e deixa o Julia aberto ali sempre que estiver trabalhando. E a primeira não, mas a coisa que você vai fazer sempre para verificar se o seu pacote está funcionando é testar. E aí você faz um teste aqui dentro. Pronto. Ele testa o pacote, o projeto atual, que é o pacote. Erro, porque não tem o teste. E essa é a primeira coisa que a gente vai criar. Então, esse untitled aqui, por exemplo, você vai lá e cria um testes, só salva. Dentro do RandomSearch, dentro da pasta test, o arquivo runTests.jl. Caso você não tenha visto que está muito pequeno, o nome é runTests.jl, o nome do arquivo. Ok? Eu acho que eu consigo ver tudo que tem aqui dentro, apesar do zoom não ser bom. Então, dentro dessa pastinha, eu tenho RandomSearch.jl, eu tenho o source. Dentro desse source, eu tenho o RandomSearch.jl, o arquivo. Tem uma pasta test, que dentro tem o runTests.jl e eu tenho o project.tomel, que define o projeto. Isso é o mínimo que um projeto tem que ter para começar. Estou imaginando que tenha testes, mas é o mínimo que ele tem que ter para começar. Criei o runTests, salvei o teste. Passou. Ok? Sucesso, fizemos o primeiro teste. Aqui a gente já podia mover para o GitHub, mas vamos fazer alguma coisa mais útil. Então, RandomSearch.jl. Então, eliminei tudo que tem aqui dentro, isso aqui não importa. Eu vou criar um bem simples aqui, que vai ser um método. Então, eu vou fazer um método que usa o nlpmodels. Vou fazer um método chamado RandomSearch. Ele tem que entrar um abstract nlpmodel. Por enquanto, só isso. E a ideia desse método é, começando no ponto inicial, você vai fazer um número máximo de iterações. Vai ser um método que vai calcular derivado, não tem problema. Então, a gente quer fazer, enquanto não tiver resolvido... Meus alunos já sabem o que eu quero fazer aqui. Eu quero definir as variáveis Solved, que é a norma do gradiente menor do que uma tolerância. E aqui eu poderia definir as variáveis, mas, para exemplo, eu não vou. E eu vou criar um tired, que é se o número de avaliações da função objetivo, que é o que a gente mais vai fazer, já está bom ou não. Então, vamos fazer aqui do nlp, maior do que mil. Então, while not solved or tired, e aqui você faz o que você quer fazer. Então, a estratégia que eu vou fazer é razoavelmente simples. Eu vou criar uma direção aleatória, ok? Cria essa direção aleatória aqui, de tamanho n. Vou definir aqui em cima, certo? Vou criar direção aleatória. Vou criar o ponto tentativa, que é x mais essa direção aleatória. Ver o valor de função dele. E ver se é melhor que o atual, que eu não calculei. Então, volto aqui em cima. Cria o gradiente. Verifica... Eu acho que vou fazer um método que não usa o gradiente, só para ele ficar ainda mais simples. E dá para comparar depois com os derivative free. Então, while not tired é suficiente. E ele vai essencialmente rodar mil vezes, independente do que der certo ou errado. Não importa. Então, calculou o valor de função objetivo novo. Se for menor que o anterior, muda o valor de função. Avaliação. Tá bom. É um método. Note que calculou a função objetivo, automaticamente ele já aumenta o eneval obj aqui. O número de funções... Número de avaliação de função objetivo. Só que você precisa atualizar o tired. É... Então, aqui a gente sabe que ele sempre vai chegar no final. Vamos colocar max eval same como status. Return. Generic status... Generic execution status. Então, como eu falei, você sempre quer retornar esse cara. E o valor de função objetivo vai ser fdx. Então, provavelmente eu estou dividindo a tela e fica ruim de mostrar tudo. Ainda mais com esse zoom horrível. Mas dá para entender. É... Todas as outras coisas do generic execution status eu vou deixar de fora. Porque não tem muito o que avaliar nesse método. Qual que é a medida dual ou a medida primal. Não tem. Não tem nada disso. Eu só estou rodando um monte de direção aleatória. Ah, sim. Aqui essa direção ela está sempre indo para cima. Porque esse run ele sempre de 0 a 1. Eu vou colocar run de n. Que aí ele vai pegar números entre menos... Bom, na verdade ele vai pegar números da distribuição normal. Que vão ser negativos e positivos. Então, ele pode sair do... Do zero, né? Então, beleza. Fiz isso daqui. Random search. É... Vamos ver... Bom, só salvei. Por enquanto, se você mandar ele fazer teste, ele vai continuar passando porque você não fez absolutamente nada. A segunda coisa que você precisa... É então testar isso daqui. Random search. Então, você vai primeiro exportar o random search para você conseguir usar lá. Lá fora, eu digo. Assim, o generic execution stats é do solver tools. E aqui dentro do run test, a primeira coisa que você vai fazer é falar que você está usando test, que é a biblioteca de testes. E usando o random search, que é o que você está testando. Então, eu costumo fazer assim. Eu sempre coloco o using random search, que é o pacote que você está testando. Aí eu coloco os pacotes da standard lib aqui. Test, linear algebra, printf, todos eles. E os pacotes do JavaScript optimizers, porque eles aparecem com frequência. Obviamente, quando eu estou trabalhando o JavaScript optimizer, né? Então, aqui uma coisinha minha. Não é muito necessária, mas eu gosto de fazer assim. Em vez de só colocar os testes, eu crio uma função test. Por quê? Meio que eu não quero que, se eu criar mais de um teste, eles influenciem um no outro. No sentido de, se eu criei um teste aqui e depois eu criei um arquivo que faz outro teste, eu não vou estar vendo o que um está fazendo e o outro está fazendo. E aí eu vou criar variáveis em um, que no segundo elas vão estar existindo ainda. Quando eu coloco dentro do teste, o escopo da função teste acaba assim que a função teste acabar. Então, é só para poder manter o escopo limitado. Então, crio um problema para resolver. Então, a dnlpmodel, x1 quadrado mais x2 quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer um teste para ver se ele acha a solução começando a solução. Então, é um teste bastante simples. Output. Ah, sim. Uma coisa que é bom em retornar, né? Solução. Senão fica mais difícil de verificar a solução se você não tem a solução. Aqui eu sempre esqueço qual que é. É solution. Se não for, a gente conserta. Solution. Goste isso. Random search nlp. teste que a solução é o vetor de zeros. Igualzinho. Por que igualzinho dessa vez? Porque eu sei que vai ser exatamente ele, que é exatamente onde começou. Teste que o valor de função objetivo é zero. Até aqui. Normal. Sem problemas. E a gente começa a poder testar. Vai dar alguns warnings. Talvez alguns erros. Alguns erros importantes. É... Sim. Esses erros são importantes. Primeiro erro. O pacote não tem nlpmodels em suas dependências. Não tem porque a gente realmente não tinha nada aqui. Foi criado do zero. Então você precisa adicionar nlpmodels. Esse cara que eu adicionei nlpmodels, ele foi usado aqui. Então note que eu já preciso do solver tools também. Eu não vou nem rodar o teste de novo. Já vou adicionar o solver tools. Então status nlpmodels e solver tools instalados. Testando. Minha cabeçona tá bem na frente do código. Não vou atrapalhar. Deixa eu ficar menor aqui. Já vou ficar aqui no meio. Pra você ver melhor as coisas. Em geral, a primeira vez que ele roda, ele demora mais. Então eu vou aproveitar pra poder fazer um flip vertical. Acho que tá aqui de cima, olhando. Funcionou. Deixa eu voltar pro meu lugar. Então os testes passaram. Então eu não sei o que aconteceu lá dentro. É um erro comum também. Mas aparentemente ele rodou e passou nos testes todos. Veja que ele não escreveu nada. O que é levemente chato. Então eu gosto de fazer e recomendo criar um test set. Um conjunto de testes. Crio um conjunto de testes que é... Eu quero dizer que... Vou fazer um teste só pra... Solution is starting point. Então o primeiro teste. Só que a solução... Estando no... No... No ponto inicial. Ele acha ela exatamente. Quando eu mando testar de novo. Ele vai lá executar tudo. Sem pressa nenhuma. Pronto. Dois testes. Ele passa. E agora ele avisa. Solution is starting point. Fantástico. Certo? Tem aqui tudo bem. Então outra coisa que eu posso fazer. Aproveitar que é um exemplo muito simples. E fazer isso. Dentro do solver tools. Eu tenho a ferramenta de login. Então... A ferramenta de login. Deixa eu mostrar aqui como ela funciona. Using solver tools. Quando eu faço log header. Então a ferramenta de login. Primeira coisa eu faço um log header. Qual o nome das colunas e os seus tipos. E ele vai criar um cabeçalho dessas colunas. Então... Primeiro. O call names é um vetor de símbolos. E o call types é um vetor de tipos. Então o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero imprimir cada iteração. O número de funções objetivos avaliadas. Que vai ser crescente e unitário. Um em um. E o valor de função objetivo até o momento. Então é isso que é interessante fazer. Ou seja. Eu preciso de duas colunas. Eu preciso de uma coluna que vai ser inteira. Valores inteiros. E uma coluna que vai ser de pontos flutuantes. É... Isso aqui vai ser na verdade a segunda coisa. E o nome dessas colunas vai ser. NF. Nome de funções. E... FX. Dois pontos. Então lembrando que símbolos. Você coloca com dois pontos antes. Então o que o log header faz. Ele imprime. Isso daí. Para mim. Formatado. E eu vou colocar com info junto. Que pelo menos quando eu estiver no modo console logger. Que a gente já viu o que que é isso. Mas quando eu estiver no modo console logger. Ele vai aparecer bonitinho. Tá? Não vou entrar em detalhes. Mas... O que você quer fazer é. Inf. Log header. Os caras que você quer imprimir. E... Seus tipos. Aí você começa a imprimir. Então... Você vai usar o log row. Uma linha de login. Então... Info. Desculpa. Help. Log row. Log row. Os valores. Cria uma tabela de valores. É... De acordo com seus tipos. E aqui tem um pequeno detalhe. Que espera um dia consertar. É... Os tipos. Ele não pega se eu passar um vetor de, por exemplo, inteiros e floats. E... Porque ele vai converter o vetor para floats. Por exemplo. Se eu tenho o vetor 2, 3. É um vetor de inteiros. Se eu colocar 2 e 3.0. Aí ele faz o vetor de floats. Então eu precisaria fazer N, 2, 3.0. Porque aí ele não converte. Poderia fazer outras coisas. Mas N é o mais geral. Então... N... E aí eu vou passar primeiro o número de valores de função objetivo. Se eu não começar no zero ele já vai avisar. E o valor de função objetivo. FX. Também eu vou copiar aqui. Colocar aqui. Salvei. Test. E eu verifico que isso daí... Ele realmente funciona. Ou não funciona. Posso ter errado. Ótimo. Então aqui nesse exemplo. Ele realmente rodou tudo. Lá do ponto inicial. Vou mostrar só o início. Eu quero mostrar que ele funciona. Falando NF e FX. Ok? Só porque eu quero melhorar isso. Eu quero mostrar que ele funciona. Vamos criar aqui. Vamos criar aqui. A... Variável. Max. Eval. Inteira. Esse int é com i. Ok. Vou fazer um teste aqui com poucas linhas só para a gente verificar. Outra dica. É a seguinte. Eu vou ficar trabalhando muito nesse cara. E nesse solver. Nesse random search. E volta e vê. Eu quero testar ele no terminal. Se eu der using random search. Ele funciona. Só que aí eu modifiquei. E ele não atualiza automaticamente. Ele vai ficar com random search na memória. Então tem um pacote chamado revise. Using revise. Quando você usa o pacote revise. Que obviamente precisa ser instalado. Não esquece de remover do project1 depois. Então você instala o pacote revise. Quando você usa o pacote revise. Ele automaticamente vai. É... Lembrar que os pacotes eles tem que ser atualizados. E vai automaticamente atualizados. Eu só tenho que lembrar de colocar esse revise no começo. Se você criar arquivos. Eu sei que ele quebra. Volta e meia. Alguma coisa quebra ele. Então às vezes tem que fechar o júlio. E abrir de novo. Não tem jeito. Mas em geral. Você não vai ter esse problema. Então aqui eu criei. Random search. Eu não lembro se eu já criei o nlp models. É... Não. Então use nlp models também. Criei um problema novo. A dnlp model. Começando do uns agora. E aí você vai lá e faz random search. Nlp. E aí ele rodando. Então olha só que bonito. Ele começou no 1.1 que tem valor 2. Aí ele deu um passo decente. Foi pro 0.3 já. Ficou uns passos lá. Depois foi pro 2.4. Ficou uns tempos lá. 1.0.013. Inclusive aqui. 0.13 aqui é 0.24. Enfim. Ele foi bem. Foi bem. Foi bem. Bem lento. Principalmente. Note que não é um método. Não tem tamanho de passo. Tem nada. É só um negócio aleatório mesmo. Então só o que eu queria fazer aqui. Era mostrar. Fazer com max eval. Igual a 10. Assim. Ele. Máximo de iterações. Reseta. Nlp. Max eval igual a 10. Fazer isso daqui. Porque eu quero mostrar esses dois caras aqui. Então. Como eu quero deixar com tipo. Como símbolo. Quer dizer. Eu vou escrever esse fx assim. Só que eu vou querer. Normalmente. Que ele fique bonito. E aí. Uma maneira de você. Fazer isso. É você. Passar a variável. Header override. Que é. HDR override. Inclusive. Eu vou voltar aqui. Que não cabe. É. E essa variável. É um. Dicionário. E aí. Você passa. O que você quer atualizar. O fx. Virar. Fx. Vou mudar o nf. Também. Para. Hashtag. F. É mais. Interessante. Salvou. Resetou. Note que ele demora um pouquinho. Para rodar qualquer coisinha. Quando ele está atualizando. Random search. Ele aparece. Hashtag f. E fx. Tá. Então. O que que temos até agora. Testes. Funcionando. Então. Que veio para cá. Rodou teste. Ele funciona. Sabemos fazer. Um. Uma tabela. De resultados. Decentes. Entrada. Usando nlp. Saída. Usando generic execution stats. É um pacote. Essencialmente. Hum. Assim. Então. Usar. O. Info. E o. E o. Log header. Log row. Para poder fazer a impressão. É essencial. Mas. Quando você está fazendo testes. Você não quer que eles apareçam. Então. Apesar de eu ter feito. Isso aqui. Agora. O que eu faço. Normalmente. É o seguinte. Você vai vir aqui. Em output. Em output. Você tem que usar. Mais um pacote. Do standard. Log. Aí. Vem aqui. Em output. E cria. Um. Environment. Usando. Um. With logger. Então. Aqui. Você pode. Colocar. With logger. No logger. Em tudo. Na verdade. Mas. Assim. É melhor. With logger. Do. Random search. NLP. E. Para isso. Você atribui. O output. Então. Output. É a saída. Disso daqui. Então. Esse. With logger. Cria. Um escopo. Novo. Que ele. Não imprime. Nada. Com loggers. Pelo menos. Então. Quando você coloca. Para rodar o teste. Ele vai falar. Que eu não. Adicionei. A variável. Provavelmente. Então. Quando você coloca. O teste. Ele funciona. O teste. Roda. Mas. Não imprime. É o que você quer. Ok. Então. Status. NLP Modules. Revise. Que a gente vai remover. Solver Tools. Hum. Acho que a gente. Está pronto. Para fazer o primeiro. Commit. Não consigo lembrar. Mais nada. Que é necessário. Agora. Então. Vamos fazer o primeiro. Commit. Commit. Vou dar o comando. Control Z. Aqui. Que vai. Dormir. O Julia. Tá. Você. Obviamente. Pode abrir um terminal novo. Mas. Se eu fizer isso aqui. Quebra meu vídeo. Eu não posso fazer. Então. Estou dentro da pasta. Se você der um. Git. Status. Não tem nada. A primeira coisa. Git. Init. Criei. O repositório. Git. Só as coisas. Untracked. Eu estou usando. Um. Um. Terminal. Que não. Obedece. As cores. Do git. Infelizmente. Então. Eu vou. Adicionar. O project. O source. E o teste. Não. Adicione. O manifest. Ponto a mão. O manifesto. É outra coisa. Certo. Ele tem. O que. Que foi. Realmente. Usado. Aqui. Ele passa. Tudo. Um a um. Para você usar. Mas. Você não precisa dele. A não ser. Que você fale assim. Essa daqui. É a versão. Exata. De tudo. Que eu rodei. E recriar. Exatamente. Tudo. Que foi. Rodado. No meu computador. Então. E falando nisso. O nosso project. Precisa. Ter. Uma coisinha. De diferente. Esse revise. Não precisa estar aqui. Inclusive. Eu podia remover pelo Julia. Mas. Foi mais fácil. Vem por aqui. Só removeu. Ele funciona. É. Tem algumas coisas. Que ainda. Vão dar erro. Mas. O Julia. Não percebeu. Ainda. Que essas coisas. Estão erradas. Então. A gente. Verificar juntos. Em todos os seus criados. Git status. Tá aqui. Como eu modifiquei. Eu vou adicionar de novo. Esse project tunnel. Git status. Então. O que que vai ser. Comitado. Esses arquivos. Novos. Aqui. Aqui. E esse cara aqui. Ninguém liga para ele. E aí. Eu recomendo. Você criar um arquivo. Gitignore. .gitignore. Então. Você vem aqui. Cria. Um arquivo novo. Chamado. .gitignore. E aqui dentro. Você coloca. Manifest. .tml. Salvou. Dá um git status. Ele não existe mais. O manifest.tml. Ele vai ser ignorado. O gitignore. Você precisa adicionar. Então. Quando você dá um git status. Está todo mundo aí. E agora. Chegou a hora do commit. Então. Git commit. .git 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 status. De novo. Está aqui. Feliz. Não tem readme ainda. Não tem licença. Não tem nada. Mas. Está feliz aqui. Funcionando. Vamos para o browser. Então. Olha só. Eu estou aqui no GitHub. Do Sidamo. Que é o nosso grupo de ciência de dados. Aprendizagem de máquina e otimização. E eu vou criar aqui dentro o pacote. Porque. Se alguém estiver observando. Já chama atenção. Então. O pacote que a gente criou. Foi o. RandomSearch.jl. Não vou colocar a descrição. Porque. Não importa. E aqui. Eu vou criar ele. Eu podia criar privado. Mas. Me. Então. Aqui. Uma parte importante. Ele fala. Se você quiser. Você pode criar código assim. Ou assado. Ou importar código de outros lugares. Ou. Se você olhar aqui. Pode criar um readme. Ou um license. Ou um gitignore. Ou fazer assim. Criando um arquivo. Fazer um upload de um arquivo. Se você quiser. Você pode fazer tudo por aqui. Inicialmente. Aí. Baixar o seu pacote. O seu. Seu código do GitHub. E aí. Usar. Eu costumo fazer o contrário. Essa é a única parte. Que eu entro no GitHub. Que é. Para poder pegar esse link. Na verdade. Para poder criar o GitHub. Porque o link. É sempre. Previsível. Volta lá. No terminal. Estava dando saudade. Já. Então. Voltou aqui. No terminal. Você vai fazer. Git. Remote. Add. E aí. Você cola isso daí. Tudo lá. GitHub.com. Sidamo. RandomSearch.jl. .git. O ponto git. Não é necessário. Mas vai acessar. E você precisa colocar um nome. Git. Add. Origin. E o link. É. Se você quiser. Você pode colocar aqui. O seu usuário. Tipo. Biosiqueira. Arroba. GitHub. Mas eu vou deixar assim. Que é o padrão do GitHub. Git. Remote. Add. Origin. Enter. Não deu nada. Comandos do git. Quando nada acontece. É porque deu certo. Então. Você vai fazer. Git. Push. menos u. Origin. Master. Então. Menos u. É para que ele fique sempre lembrando. Que o master. Que você está mandando aqui. Vai estar. Colado. Ao. Origin. Master. Tudo bem? Então. Eu não vou entrar em detalhes do git. Mas. É importante. Username. Esse é o meu username. Password. E aí. Eu tenho problema de. Eu nunca lembro password. Eu vou aqui pegar. Então. Fiz o. Push. Quer dizer. Ele subiu. Ele. Como subiu. Primeiro. Ele não aparece nada. Mais. Se você vier em browser. Ele vai te mostrar. Dar um control r. Um update. Um refresh. Ele vai te mostrar aqui. Tudo que você tem. Só. Só. Ele não mostrou ali. Deixa eu atualizar a web. Aparentemente. Às vezes a web morre. Então. O OBS. Na verdade. Test. Ponto. Ignore. Project Tunnel. Tá. Tudo aqui. Felizes. Vamos. Para. O Travis. E. Isso daqui. Normalmente. Você não vai fazer. Quem vai fazer. Vai ser. Eu. Mas. Se você tiver. No seu projeto. Outra pessoa assistindo. Se estiver fazendo. Seu próprio projeto. Aí sim. Você vai fazer. Alguma coisa desse tipo. Então. Você tem que fazer um sync. Porque eu acabei de criar. O. O. Pacote. Clicou. No caso. No seu repositório. De organização. Ou. Se não. Em você mesmo. Random search. Ligou. E agora. Tá valendo. Então. A primeira coisa. Que a gente. Não tem um Travis. Para ele poder funcionar. É importante. Que tenha. Senão. Não funciona. E a maneira. Mais fácil. De você. Então. O que eu vou fazer aqui. É colar. Copiar. Um Travis. De alguma outra. Pasta. Minha. Copia. Desse. NLP. Models. O Travis. E vamos olhar. O que que ele tem. Olha só. O Travis. Mínimo. Que você precisa. É. Dizendo. Que a linguagem. É Julia. OS Linux. OS X. Ele demora. Então. Se você. Tá começando. Você não precisa. Qual a versão. Do Julia testar. E aí. Eu tô testando. Sempre das versões. 1.0. Para cima. Todas. A gente atualmente. Tá na 1.1. E a Nightly. Que é a última versão. Que tiver disponível. Que normalmente. Não vai funcionar. Então. Você precisa. Destas linhas. Para dizer. Que se não funcionar. Não tem problema. Notificações. Por e-mail. Para mim. Quando tiver. Sucesso. Não precisa mandar. Quando falhar. Mande. Se tiver mudanças. Passou a funcionar. Ou passou. Passou a falhar. Ele me avisa. Em quais. Em quais. Branches. Que eu quero ser avisado. No branch. Do master. E nisso daqui. Quer dizer. Quando eu fizer. Algum tag novo. Essencialmente. Isso daqui. É para. Se eu criar. Versão 3.5. Ele vai lá. E faz um teste. Na versão 3.5. Não é necessário. Isso daqui. Não é necessário. Isso daqui. Isso daqui. Só a versão. Se você quiser. Deixa só. 1.1. Funciona. Jobs. Include. Stage documentation. Você acertou. Isso daqui. Serve para. Documentação. Então. Não tem. Documentação ainda. Isso daqui. Não funciona. Se a gente. Deixar. Eu vou remover. Já. E aqui. No final. Quando acabar. Então. After. Success. Roda esse. Comandinho aqui. Using package. CD package. Deer. Blá. 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 Esses. Caras. Eu vou deixar. Porque eu gosto. E o. 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 nlpmodels não é o caso, você muda para random search e salva, git status, tem alguém ali? Ah sim, o Travis, então adiciona o Travis, git commit menos a m add Travis, push, inclusive aqui eu vou fazer já um diferente, cancela, aproveitando que eu não ensinei isso antes, quando você está trabalhando num repositório, particularmente nos nossos, do Cidamo, no Jurismo de Optimizers, o que você vai querer fazer em vez de você simplesmente criar alguma coisa no master e subir, até porque você não vai ter acesso ao master do repositório oficial, o que você vai fazer é criar um fork no GitHub, aí você baixa para o seu computador, cria um branch, trabalha no branch, sobe o branch e faz o pull request de lá, então aqui eu vou fazer essa parte, criar o branch, então git checkout menos b, que cria um branch e já muda para esse branch, no caso eu vou criar um branch Travis, o commit que tem aqui já foi feito, o git log ele já foi feito, então não preciso fazer de novo, git push menos o origin Travis, quem que é? É o Abel, qual que é a senha? É aquela de lá, voltou, então aqui eu criei, eu instalei um negócio, uma coisa no browser lá, uma extensão no browser que aparece esses avisos aqui em cima, mas você não vai ter, então o que você vai fazer depois que você fez isso, que você subiu, é você apertar aqui em pull requests, new pull requests, new pull requests, e ele vai falar compare cross forks, no seu caso, aqui a gente não tem um fork, a gente vai fazer Travis, e aí ele fala, ó, as mudanças foram essas, não tinha nada, já passou a ter isso aqui, sim, é isso mesmo, cria um pull request, add Travis, comentários, se não for uma coisa ridiculamente pequena e óbvia, deixa um comentário sempre para você falar o que você está fazendo, criando pull requests, e se estiver funcionando, já está funcionando, a gente já está vendo, aparece aqui Travis rodando, e se você vier aqui e clicar em Derivative Free Solvers, é mentira que não é esse, se você clicar em Random Search, você vai ver ele rodando, o Julia 1.0, 1.1 e o Nightly, que é permitido falhar, quando ele demora demais, assim, normalmente eu não fico acompanhando, obviamente, né, a gente está olhando aqui, quando ele demora demais, eu dou um refresh para ver que se não atrapalhou nada, se não morreu, ele não começou a rodar ainda, na verdade, está aqui esperando, ah, sim, ele está no número 2, então olha só, build history, tem o cara número 1, e o atual, que é o número 2, que é o pull request, aparentemente. Ah, sim, porque da maneira que eu subi, como eu estou fazendo o pull request dentro do próprio repositório, e eu removi a condição dos branches, ele faz, ele roda o Travis para todos os branches que eu criei, e aqui eu tenho o branch Travis, aquele que eu acabei de criar, e aqui ele rodando. Já rodou no Julia 1.1, no 1.0 está rodando ainda, e esse é o resultado. O começo é, em geral, irrelevante, aqui ele começa a rodar de verdade, o que ele está fazendo aqui é uma coisa interna do Julia, e aí você não precisa se preocupar, mas como é que ele faz acontecer, no caso é interno, e ele está rodando o começo de tudo, que é rodar esse arquivo e fazer o Julia Tests. Então ele rodou, veio até aqui, com instalações de coisas, e aqui ele está fazendo os testes, tá? Então vê que tem um cifrão aqui, que ele está executando alguma coisa, e package test. Executou exatamente o que a gente tinha visto, acabou. E aqui embaixo você tem uma coisa chamada, que é aquela parte que eu falei, after success, que é o coverage. E ele falou, ó, fiz alguma coisa, aparentemente deu algum erro, e o erro é que ele não tem coverage nenhum acontecendo. Então, rodou, volta no build 1, acabou já os dois. Felicidade. Começa a rodar o pull request aqui agora. Então o pull request está aqui, rodando, também vai ser bem sucedido. Foi bem sucedido, e se você voltar no GitHub, você vai ver que ele falou, dois testes bem sucedidos, pode aceitar isso daqui, que não tem problema. E é isso, a gente vai aceitar. Então, em alguns pacotes, o comum é você fazer um merge por request, que ele faz um merge e aparece que existe uma ramificação que voltou. Quando você faz muitos commits, eu já fiz isso para alguns outros pacotes, você faz um squash e ele transforma tudo em um commit só. Em algumas situações, por exemplo, o Dominique prefere que o histórico de commits fique limpo, e não ramificado. Então você faz um rebase e merge. O mais fácil de se trabalhar é o primeiro, o merge por request, que é só você sair dando o merge, e quando você atualizar o seu computador, você dá o git pull, o git merge, ele atualiza sim. E o rebase, você tem o problema de que toda vez que você for fazer alguma coisa nova, você precisa voltar no master, o branch que você fez, você ignora, volta no master, faz um merge no master atual, e se você fizer alguma coisa errada, você tem que dar um rebase. Com frequência, você tem que dar rebase nas coisas. no terminal. Então, é um pouco mais trabalhoso de lidar, mas é útil. Então aqui criei, rodou, feliz, próximo. Então a próxima coisa que a gente vai fazer é vir aqui nos repositórios. A gente vai adicionar repositórios nesse coveralls. De novo, isso daqui é uma coisa que eu estaria fazendo, você não. O repositório que a gente quer é o do Sidamo. Ele já está disponível, mas ele não aparece ainda nesse último, porque ele não foi syncado. E agora que syncou, o random search está aqui, ligou. Detalhes do random search.jtl. Não era isso que eu queria, na verdade. Volta. Na verdade, eu posso clicar aqui em repose, que nada vai acontecer. Random search está ali. Ah, sim, ele está falando só que não tem nada rodado ainda. E aí você precisa fazer rodar alguma coisa. Então, agora eu vou ter que rodar tudo de novo, porque eu não tinha rodado. Por sorte, a gente tem o master rodando, porque eu acabei de dar merge nele. Então, aqui, esta build do master, que inclusive está demorando para começar. Na verdade, já começou, só demorou para atualizar. Ela já vai rodar e mostrar para a gente a cobertura do código. Então, aqui ele está, aqui ele está fazendo o coverage das coisas. Você vê que ele está fazendo para os arquivos, olha, ele apagou. Ele está fazendo para os arquivos .jtl do source, que no caso só tem um. Não importa exatamente o que está acontecendo, mas quando ele roda, e aqui você pode voltar no build, está acabando ainda o outro. Quando ele roda ali, ele submete para cá. E ele tem várias informações interessantes aqui. Esse badge aqui você pode colocar no GitHub depois. E aqui embaixo ele fala como foi. Então, você pode clicar branches, builds diferentes. E aqui como é que ele está no master. Então, ele tem 93,33% de coverage. Se você clicar na setinha, ele mostra quais arquivos, que só tem um. E dentro do random search, ele diz o que ele rodou, o que ele não rodou. Olha só, a gente fez um teste extremamente simples, que não é atualizado nenhuma vez. E ele não roda isso tudo aqui. Por algum motivo, ele não pegou a linha 25. Ele não é perfeito, ele tem umas dificuldades em ler algumas coisas. Mas, em geral, as linhas lidas, ele costuma pegar, e as não lidas, que ele tem mais dificuldade. Aqui, você é uma linha só. Na verdade, é tão normal. Mas aqui, ele deveria ter indicado que foram duas falhas. E o que a gente vai fazer é melhorar exatamente isso agora. Porque, em alguns dos pacotes que a gente tem, por exemplo, Derivative Free Solvers, ele está com 100% de coverage. E que é bastante, em geral, a gente não consegue sempre fazer isso, principalmente quando a gente trata os casos de erro. Mas a gente quer um valor, pelo menos, maior que 90%. A gente vai fazer um valor que é 100%. Provavelmente, só atualizando isso, vai ser suficiente. E mesmo que ele leia isso daqui, ele também vai funcionar sem problemas. Então, voltamos para cá. Então, Random Search está aqui. Nada vai mudar nele. A gente vai atualizar, colocando um teste novo. O teste novo vai ser Simple Problem. Aqui, eu vou colocar um problema muito simples. E vai ser quase a mesma coisa que este. Só que, como o método é completamente horrível, a gente tem alguma esperança de que, em mil iterações, ele faça alguma melhoria. E essa vai ser a nossa única esperança, de que ele tenha feito alguma melhoria. Então, o valor de função objetivo no ponto inicial, que agora eu mudei para uns, dois, um mais um. Então, a única coisa que eu quero é que o valor de função objetivo seja menor que dois. Se eu achar qualquer outro ponto com o valor de função objetivo menor que dois, ele funciona. Vai funcionar sempre? Não. Pode ser que ele rode mil pontos, ele faça mil direções na R2 e todas elas fiquem para o lado errado. Mas, raramente isso vai acontecer. Para esse caso aqui, esse método randômico não vai ter esse problema. Mas, se você trabalha com método randômico, é uma preocupação. Então, aqui, opa, eu não tenho o Julia. O que aconteceu? Eu dei CTRL Z. Quando eu dou FG, ele volta no Julia, de Foreground. Então, voltei aqui no Julia. Status. Mesma coisa de antes. Teste. Pronto. Três testes que ele passa agora. Os dois de antes e um novo. CTRL Z de novo. Git status. O teste randômico foi modificado. Eu vou criar um commit chamado increase coverage git push. Inclusive, aqui, então, vamos aprender com os nossos erros. Eu esqueci que eu não estava mais no master. Então, se você dar um git log, ele vai falar que ele está no Travis. E a gente está aqui no master. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu dou um git fetch menos all. Essa é uma chance de a gente verificar como que atualiza isso. Existe um comando que eu sempre instalo, que é o git graph. Que ele mostra o grafo dos commits. Mas você não deve ter ele pronto. Então, você vai querer fazer um git log online graph decorate all. Depois você se preocupe como é que faz isso automaticamente. Mas o importante é, existe o... Eu dei o fetch all, sim. O origin master. Aqui, sim. Então, existe o origin master, que tem esse add Travis. Existe esse master, que tem esse add Travis. Então, o origin Travis é outro repos... É um branch lá em cima. Que a gente criou. Acabou de ser atualizado isso daqui, porque antes a gente só tinha o first commit lá em cima. E agora eu dei merge no... E o master está aqui. Então, note que o origin Travis e o origin master tem dois commits diferentes. E eu acabei de fazer uma coisa errada, que era dar um commit aqui no branch Travis. Bom, o que eu preciso mesmo é... Eu preciso... Criar um branch novo. Que eu vou chamar de coverage. Faltou o "-b". Aí... Faltou aqui no coverage. Vou voltar no master agora, para poder deixar ele exatamente no origin master. Git checkout master. Aí, reseto. Reset é um comando perigoso. Use com certeza que nada está sendo quebrado. Reset hard origin master. Ele apaga tudo que tiver no master. Tudo. Todos os commits. Tudo, tudo, tudo. E volta o master, o branch, para o origin master. Volta no log. Então, o master agora está aqui. No mesmo lugar que o origin master. Note que ele estava aqui antes. E agora eu vou pegar o coverage. E vou fazer um rebase nele, para começar no master, a partir do origin Travis. Então, eu vou fazer um rebase. No master. A partir do origin Travis, até o coverage. Então, esse é o comando avançado. Esse cara aqui, esses dois juntos. Quer dizer, daqui até aqui. Aqui, esse primeiro, né? Aberto. Não pega ele. E aqui, daqui para frente, tudo que tiver. Aonde? Nesse cara. Enter. Log. Então, olha só. Não. Aí ele mudou a ordem também. Ele faz isso. Não se preocupe. Então, o origin master está aqui. O master também. E o coverage está aqui. Então, ele deu uma leve mudada aqui. Não sei se vocês perceberam, mas nada demais. Ele deu um bling. Se você dá um git status, não tem diferença nenhuma. Se você dá um git diff, com o master, ele vai falar. Eu adicionei isso daqui, que é o que a gente queria mesmo, que a gente tinha feito. Então, sem problema. Git push menos o origin coverage. Subiu a escala novo. Se você pegar esse link aqui. Então, pega esse link, copy link. Está vendo? Este. Aqui está falando. Create a pull request for coverage usando esse link. Vai lá no link. Cria. E ele já faz o work request automaticamente. Eficiente, né? Então, ó. Criei essas coisas a mais. É isso mesmo que eu quero. Crie. E daqui a 5 minutos eu volto para mostrar o que acontece. Então, estamos de volta. Bem-vindo. Nós estamos de volta com os pull requests quase acabados. Os treves quase acabados. Ele faz dois aqui. Eu já vi por que. Eu já esqueci. Então, não importa. Os testes estão sendo feitos. Aqui o negócio de criar o branch lá. Delimitar. Ajuda. Eu acho que ele não faz mais. E aqui o coverage é avisado quando você faz o pull request agora. Então, é interessante você fazer desse jeito. Porque ele vem aqui e fala para você. Ó, o coverage foi de tanto. Então, ele teve um build de 100%. Se você vier aqui. Voltar. Voltar mais. Voltar mais. Você vai ver que. Fica aqui para atualizar. Você vai ver que ele tem aqui, ó. Um número 4. Que é um coverage. No. Cadê? Do tipo push. Que eu mandei para o branch. E aqui do tipo pull request. Que é o que ele faz o pull request. E os dois 100%. São esses dois. Que estão aqui. Ok? Então, você vai ver que ele passou por todas as linhas. Pelo menos as linhas que ele viu. Beleza? De novo. Rebase Emerge. Agora, como é que eu faria? Depois que eu dei o Rebase Emerge. Como é que eu faço da maneira correta? Eu venho aqui. Então, eu volto aqui. Da maneira correta. Você vai dar um git fetch all. Git checkout master. Então, veja que ele atualizou o origin master. Git merge origin master. Então, desta vez. Eu apertei o botão que eu não devia. Só limpe a tela. Então, desta vez. Quando eu dou o log. Ele está mostrando aqui. Master. Origin master. E deste ponto onde eu estava o edit Travis. Eu fiz o branch. Crirei o coverage. Subi o coverage. Fiz o merge no coverage. E ele está mostrando que aqui o merge estava aqui. O master estava aqui. E aí eu peguei o master. Como o merge. Como eu não errei o branch. E como eu não errei na hora de subir. Na hora de baixar. Eu fui só fazer essas duas linhas. Voltei para o master de merge no novo. Um outro comando que eu vou dar volta e meia. É este fetch menos all. Menos menos prune. Prune é de podar. Então, ele está podando os nós. O fim da árvore. Certo? E não tem mais online. Então, origin coverage e origin Travis. Não existem mais online. Então, como é que está? Em árvore. Tem esse Travis aqui. E tem esse coverage aqui. São dois branches que eu tenho localmente. Que não preciso mais. Então, eu posso dar um git. Branch. Menos D. Maiúsculo de deletar. Sem perguntar. Deletar. E perde tudo. Cuidado de novo. E apaga esses dois caras. Como é que vai ficar meu log então? Então, first commit. Add Travis. Increase coverage. E foi aquilo que eu falei. Por que a gente faz rebase e merge no GitHub? Quando você faz rebase e merge. A sua linha do master é limpa. Não aparece nada de branches e merges. Que às vezes você até quer ver. Mas não tem muita utilidade. Certo? Que eu lembre. Até o mais importante está aqui. Então. Testar as coisas. Acho que eu vou mostrar só o exemplo de como é que eu atualizaria um pacote. Então, eu vou fechar o Julia. Eu vou fazer o download de um pacote aqui. Eu vou usar como exemplo o pacote do derivative free solvers. Então, está aqui dentro o pacote. Só para. Fechar tudo. Só para que a gente tenha certeza de como faz. Abri o Julia. Fecha o cochete. Lembrando este símbolo. Activate ponto. Status. Você pode ver tudo que está aqui. Não tem nada aqui dentro. Mas você não falou que o project tinha tudo? É. Mas agora você vai instanciar tudo. Precisa do ponto. Aqui não. Instanciar. Então, ele fala assim. Ah, é. Eu preciso instalar as coisas. Status. Está tudo instalado agora. NLP Modules. Solver Tools. Linear Logical. Etc. Test. E agora ele está testando o derivative free solvers. Então, está aí o derivative free solvers testado. Trabalhar em cima dele. Criar branch. E editar. Por hoje é só. Lembrar de mais alguma coisa. Eu criei um adendo. Obrigado por ter assistido. Claro, deixe o joinha. E boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.